Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Como é que eu tive a minha primeira experiência, eu falei... Uau! Como pode isso? Eu sei que foi uma questão, pra mim também foi. Então, assim, vocês sabem que, quem conhece Ayurveda na internet, coco faz bem pra pita. É, você assim, acorda cheio de calor, aí você toma água de coco, aquilo dali... Ah, tira acidez do seu sistema. Quem aqui adora água de coco? Então, boa dica de que tem pita dentro do seu sistema, tá? Porém, pita é quente, leve, meio que agitado, porque ele é um pouco mais do que o cafo, um pouco menos do que o vata. Ele é penetrante, ele é uma coisa que não é muito fácil de explicar, eu sei, assim. Ele é spreading. Ele tem uma capacidade de, tipo assim, chegou nesse lugar... Deixa a mochila ali, deixa o celular lá, deixa o caderno ali... Vocês conhecem alguém assim? Eu sou assim. Quando você vê, tem roupa, tem celular, tem tudo, por aquilo que eu te canto, e parece que tem 20 pessoas naquele ambiente, mas não é um ambiente vata, onde, tipo, tá pintada a parede, nem nada disso, sabe? O Peter não sabe onde é que tá tudo, e ai daquele que quis, digamos assim, organizar a bagunça dele, porque a bagunça dele é super ordenada. Ele não sabe que esse celular tá de baixo ali, não sei o que e tal. É um caos, porque ele não se espalha por tudo quanto é canto, certo? Ele é meio úmido, ele tem cheiro de peixe. Não é uma coisa muito agradável. É aquele cc fedido, sabe? Não é aquele que gruda na camisa necessariamente. Isso é um pita com ama, que é toxina metabólica, mas pita é meio fedido. Assim, não é uma coisa muito cheirosinha, tá? Então, nesses atributos de todo, do pita, o pita é esse atributo do meio úmido, eu cheguei a falar, ele é como se fosse aquela sensação, assim, que não existe em Brasília, tipo Manaus. Manaus, que é quente e úmido, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, no Rio de Janeiro, verão, é aquela situação onde você sua e parece que tem uma camada de... em cima de você, certo? Que você, tipo, qualquer coisa que você faça, você pode entrar no ar-condicionado, você pode fazer o que você quiser, entrar no congelador, aquela camada de... meio oleoso, peguento. É a palavra boa pra traduzir esse úmido, que não é úmido, tá? Quando a gente traduz pro português, muitas vezes essas palavras, elas ficam pobres, tá? Por exemplo, lagu, que é leve, também, em algum grau, é ansiedade. Mas pra você conseguir entender que essas duas palavras estão dentro do lagu, é um outro passo. Vamos com calma aqui. A gente tá querendo falar por que o coco, naquele dia, fez mal pro pito aqui. Tá? Então, a água de coco, ela é drava, ela é líquida, ela não gera essa sensação de peguento. Mas é que vocês comem a carne do coco também? Sabe essa sensação, assim, meio... Viscosa? Certo? É parecido com o sêmen. É uma coisa, assim, meio peguenta, é uma coisa meio, assim... É quiabo, sabe? É um negócio que gruda e é difícil de tirar. Ah, quem aqui sabe o que é gui? Já cozinhou com gui? É praticamente impossível limpar uma panela de gui se você não tá com água quente. Certo? Então, esse atributo do pita, quando eu comi a carne do coco, o coco me fez mal. E eu fiquei com o intestino mais solto. Porque pita tende a ter o intestino mais solto. Então, em todos os livros que você vai ler, em todas as internas que você vai ver, não vai ter uma, eu garanto, que vai dizer que o coco faz mal pra pita. Certo? Inclusive, vamos falar que o óleo de coco... Ai! Pragédia. Pragédia. É o peso do conhecimento. Deus. Tudo bem, tudo bem. Tá viva. Ok. Tudo bem. Às vezes, o divino dá a benção de uma maneira meio esquisita. Não se preocupa. A cheira não é o pita, né? Então, o pita, ele tem esse atributo do oleoso, peguento. Que é comum à carne do coco. Mas não necessariamente é igual à água do coco. Eu tô mostrando a Ayurveda no raio laser. E não a Ayurveda na lanterna. Na lanterna é tudo ali coco. E já era. Óleo de coco. Leite de coco. Carne de coco. Doce de coco. Tudo vai ser bom naquela lista pra pita. Certo? Mas quando você começa a enxergar um pouco os gunas, agora, gunas, a gente começa a ter uma capacidade de ver vata, pita e cafa no microscópio. E é isso que faz muita diferença. Não tô te dizendo que assim, ah, agora você assistiu a palestra, você vai chegar em casa, você vai abrir o livro, você já decorou as oito ou nove gunas de cada um deles e tá tudo resolvido. Não. Isso é um projeto de pesquisa pro resto da vida. Você vai entender cada um desses atributos. O sânscrito, ele é babusca. Sabe? Você abre uma parte da boneca e você olha ali e tem outra boneca aqui dentro. Aí, depois de um tempo, você tá acostumado com aquela boneca, tua consciência se refina pra aquele grau de densidade energética. E aquilo gira a chave e abre uma nova babusca. Então, ao longo do tempo, a pessoa que vai, digamos assim, se aprofundando, seja no yoga, seja no yoga, seja no yoga, seja no diôtre, a gente vai ganhando códigos de acesso a níveis mais profundos de consciência. Quem é que é praticante de yoga há algum tempo? Sim. A prática de yoga que você fazia há um ano atrás é igual a que você fazia cinco anos atrás? Não. A nossa mente, ela começa a se, entre aspas, a se especializar no assunto. Isso ajuda a gente a acessar camadas mais sutis de conhecimento, que não adianta falar, não vai entender, enquanto a gente não tiver aquela senha de acesso. Essa senha de acesso só é por vivência, é uma é védica, ou seja, você precisa estar ali e vivenciar. Meditação, yoga, diôtre, shayurveda, pintura, qualquer atividade que envolva algum grau de contemplação, ou seja, de olhar interno, ao longo do tempo você vai ganhando, vai evoluindo o teu Pokémon, certo? E aí, ao longo do tempo, ele vai ganhando novas estruturas de minituarização prânica em nades. Ou seja, dentro da terminologia do yoga, se a galera boiou aí, não se preocupe. A gente, ao longo do tempo, começa a abrir novos nades de conhecimento. E coisas que antes a gente só escutava com a cabeça, a gente começa a conseguir vivenciar. De uma maneira, nossa, aquilo que meu professor falou há 10 anos atrás, fez sentido. E você fala assim, mas como é que pode? Ele falou há 10 anos atrás, há 10 anos eu já tinha esse conhecimento, mas eu não tinha essa vivência, certo? Então, a cultura védica, ela é um sistema de fazer com que a gente, no nosso dia a dia, tem uma capacidade muito grande de acessar camadas mais sutis de conhecimento. Por que eu estou falando disso? Porque o Leve era igual o Ancioso, etc. E o Lagô, e o Sã, Escritu, etc. Mas, no nosso dia a dia, a proposta é a gente começar a entender como lidar com os nossos desequilíbrios de uma maneira um pouco mais específica, certo? Então, assim, eu não sei, quem é que me conhece do YouTube e etc? Só para ter uma noção. A minha perspectiva de Ayurveda não é falar sobre Vatapitikafa. Eu falo muito mais sobre Agni e eu falo para as pessoas assim, esquece Vatapitikafa por hora, porque isso vai provavelmente te atrapalhar. Porque você, digamos, ainda não tem maturidade para entender onde é que isso está preso. O Agni é a coluna central e o Vatapitikafa, digamos assim, são as paredes, certo? Se é uma coluna central forte, aquele edifício só com parede, ele bate um vento e ele não tem coesão, certo? Então, normalmente o pessoal que está fazendo acompanhamento terapêutico comigo, eu falo o seguinte, dois, três meses antes da gente falar de Vatapitikafa. Isso não é uma verdade absoluta, mas no geral eu falo para as pessoas o seguinte, não me importa qual é a tua constituição agora. Agora, é claro que me importa, mas para a pessoa eu quero que naquele momento ela não se importe tanto. Porque eu gosto de mostrar o Ayurveda a partir dos atributos do Agni, a partir dos atributos de Ama, a partir dos atributos de Prana, a partir dos atributos de Nitra e a partir dos atributos de Mala. Se você boiou nessas palavras, não se preocupe, eu tenho um vídeo meu lá, que é sobre acompanhamento terapêutico com Tiago Namaste. Basicamente a ideia é a seguinte, Ayurveda bebê, chama o nome dessa fase. A ideia é, desde que a gente nasce a gente tem fome, a gente vai no banheiro, a gente talvez fique intoxicado, a gente precisa dormir e a gente gosta de ter energia para fazer as coisas. Essa é a tradução dessas cinco palavras que eu falei antes. E independente se você está com desequilíbrio de Vatapitokaf, independente se você vai estar em Brasília ou na Noruega, você sempre vai precisar cuidar desse polo, desse pilar central da Ayurveda, que é o Agni, etc. Ok até aqui? Porém, essa palestra aqui não é para falar sobre Agni de uma maneira mais detalhada, porque eu tenho muito vídeo falando sobre isso também. E aqui a gente está, de alguma maneira, fazendo uma introdução ao curso que vai ser dado amanhã. e depois no Instituto Shambhala, que é aqui perto, que vai ser sobre Yoga e Diotis em relação a Vatapitikaf. Alguém aqui sabe o que é Diotis? Astrologia Védica, já ouviram chamar desse nome? Bom, então, assim, há um tempo atrás, Yoga era uma palavra completamente desconhecida para a gente, certo? Há 10, 15 anos atrás, no Brasil, Yoga era um negócio bem esquisito. Hoje em dia, a Ayurveda está nesse grau. Assim, tem ali a Bela Gil, tem a Laura Pires, quem mais que tem? Tem o Dr. Ruguet, tem o Thiago Namastê, tem o Naradeva em São Paulo. Existem alguns pontos de referência de Ayurveda no Brasil, mas, assim, o Ayurveda ainda não é um fenômeno socialmente conhecido. Ele já não é uma coisa completamente desconhecida como é o Diotis. O Diotis ainda é um fenômeno completamente desconhecido e ele faz parte dessa tríade, na verdade, é um quaternário, porque tem um vasto também, que é o Feng Shui Ayurvedic, ou qualquer coisa do gênero, que fazem o propósito das pessoas viverem bem. Para os estudiosos do assunto, o Frolem lançou um livro recentemente, que é justamente sobre essa ideia de Vedic Counseling. E, quando eu peguei o livro, falei, olha só, eu trabalho com isso também. Que bom. Que bom que o Frolem está seguindo um bom caminho. Brincadeira, tá, gente? Mas, às vezes, é bom fazer algum tipo de piada. Para quem não sabe, o Frolem é uma das principais referências no Ocidente em termos de publicações de Ayurveda e de outros. E ele coloca o vasto, que também é esse Feng Shui, dentro desse programa. Eu ainda não estudei vasto para botar isso dentro do meu programa, mas o ponto é que faz parte dessa ideia de health coaching que a gente ainda no Brasil não tem muito. No Brasil, a gente tem a ideia de coaching apenas como uma coisa profissional, recolocação de empresa, etc. Mas, nos Estados Unidos, se vocês quiserem dar uma olhada, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, isso não é tanto assim. Existe muito essa ideia do health coaching, que o objetivo do health coaching não é exatamente ser só um terapeuta. Ou seja, o terapeuta, você vai no terapeuta e o terapeuta diz o que você tem que fazer. Certo? Em algum grau. Em algum grau. Certo? Se você vai no terapeuta e não te diz nada do que você tem que fazer, eu acho que você não vai ficar muito satisfeita daquela sessão. Mais ou menos, certo? Até aqui está válido. Tá. Mas, no geral, o terapeuta, ele não é exatamente obrigado a ter a função de te ajudar a fazer aquilo que ele está dizendo que é para você fazer. Ok? Te ajudar no sentido de encontrar soluções, como é o coaching. O coaching não diz exatamente, não diz exatamente, necessariamente, para onde você tem que ir. Muitas vezes, a principal função do coaching é mostrar como você conseguir chegar ao lugar onde você quer chegar. Até aqui está válido. Certo? Então, a ideia é que a gente ainda, no Brasil, tem pouco dessa noção de health coaching. Tá? Porque a gente ainda tem essa visão muito de que a pessoa vai no terapeuta e o terapeuta é responsável de alguma forma pela tua saúde e você tem que cumprir aquilo que ele está fazendo, falando, para você voltar a ser saudável, ou seja, você ainda é um paciente na história. Você não é um agente, prioritariamente. Na ideia de health coaching, você deixa de ser o paciente e você passa, pelo menos, a ser um coagente. Certo? Bom, então, no Ayurveda, como eu estava falando, Vata Pitikafa, muitas vezes você cuidar a partir da lista do que é bom para Vata, o que é preto. Primeiro eu falei, não olhe exatamente qual é a tua constituição. Olhe prioritariamente qual é o teu desequilíbrio. Para a galera que não sabe o que é Vata Pitikafa, você está conseguindo acompanhar de alguma forma, tá? Quem mais que não sabia nada de Vata Pitikafa está conseguindo acompanhar de alguma forma? Está boiando muito? Tá? Então, Vata Pitikafa é basicamente a ideia de que o nosso corpo não funciona de uma maneira necessariamente da mesma. a nossa cultura ocidental tem a ideia do seguinte, o meu corpo precisa da mesma quantidade de calorias da tua. Se eu faço mais esporte, você faz mais esporte, o nosso corpo vai reagir da mesma forma. Se eu faço, trabalho mais no escritório, você trabalha mais no escritório, a gente tem um molde normal, onde a gente tem uma curva de distribuição normal. E se a gente testar isso no laboratório, a princípio, o que vale para aquela pessoa que acabou de chegar, meio que tem que valer para você também. Certo? Então, a gente tem o protótipo do Adão. A Eva, nesse sentido, não tem muita necessidade, mas assim, se você quiser, tem o protótipo do Adão e da Eva. E todas as mulheres funcionam que nem Eva e todos os homens funcionam que nem Adão. Ok? Tudo bem até aqui? No Ayurveda, não. No Ayurveda, existem biotipos de funcionamento fisiológico, um mais endodérmico, um mais mesodérmico, outro mais exodérmico, que a gente em Ayurveda chama de Kafa, Pita e Vata. Isso faz com que necessariamente a necessidade fisiológica dela não seja a mesma que a tua. Isso faz com que necessariamente o que é saudável para você não necessariamente seja saudável para ela. Porque foi aquele exemplo da lista que eu falei do Kru Pita, tomate não é bom, alho não é bom, etc. Certo? Então, por exemplo, se a gente tem um bebezinho e ele tem um sinalzinho vermelhinho na testa, se ele não bateu a cabeça, isso é Pita. Então, provavelmente, ele é um bebê quente. O outro bebê que estava aqui, que era um pouquinho mais cafinha, ele provavelmente vai ter uma necessidade fisiológica diferente. A forma como a gente tem que cuidar de uma pessoa no Ayurveda é diferente da forma como a gente tem que cuidar de outra pessoa. Introdução básica sobre o Vata Pita e Kafa, ok? Um pouco menos boião. Ótimo. Bem-vindos. Para o pessoal que chegou agora, a gente vai ter cursosayurveda.gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Tchau. 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 Tchau.